Um, dois, três Um, dois, três Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo você finge que não vê Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Eu nunca amei assim Vem cá me deixa te tocar Domina a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Deixo o ciúme pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Por quê? Por que você não fica comigo? E deixo meu amor te levar Solidão a nós é o castigo, é o castigo Sem essa de querer complicar nosso amor Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Eu só penso em você Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Eu nunca beijo assim Eu nunca beijo assim Eu nunca beijo assim E eu nunca beijo assim Eu nunca beijo assim Eu nunca beijo assim Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Essa noite eu sei que você não morou pra dormir Acabou pela casa de GoTV, eu ouvi Você somando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr do perigo, o dia vai sempre deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for a segurança, cura do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Estive precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr do perigo, o dia vai ser me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Eu não quero correr do perigo, o dia vai ser minha mulher Pelo amor de Deus, se for a segurança, tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se eu entendi Quando menos se espera o que tá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei porque o amor faz assim Vem ao meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dar um beijo Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Já era Se um de nós errou já foi teu fim Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era Quem dera Pudera Me espera Se um de nós errou já foi teu fim Se um de nós errou já foi teu fim Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu Não deu E agora dói lembrar Não consigo te disfarçado Eu E toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dois no peito Dois no peito A saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Que eu errei Eu já me perdi Tentei te esquecer Já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em seu tempo quis morar Minha pele sente frio sem você Teu beijo ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa saudade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo cama por você Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Será que ainda lembro de nós dois? Você partiu sem me dizer E eu sofro de paixão Se esse amor na minha vida Já não dá pra te esquecer Volta pra mim Meu corpo cama por você Não consegui dormir direito Por favor Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Não aguento mais sofrer de amor Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem dúvida mais sofrer de amor Eu imaginei Que fosse passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis Ontem alguém Você mudou a minha história Te amo Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis Ontem alguém Você mudou a minha história Eu nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sendo-me direito Eu imaginei Que fosse passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo É um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis Eu te amo Você mudou a minha história Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existe em mim Vejo você Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa E que a gente tanto se amou Enquanto a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém se envolver Se envolver De coração De coração Enlouquecer De coração De coração Enlouquecer Enlouquecer Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou te deixar perceber Eu não sou te ligar Te pajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim O meu jeito de amar é assim Eu não sou te ligar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Não tem nada a ver Basta querer confiar Essa música aqui eu vou mandar Em homenagem a todos nós Aqui dessa banda Pela nossa amizade Que é muito bonita Que é muito dura dura E essa música que veio Na minha cabeça agora E eu decidi cantar ela Em homenagem a vocês, viu? Vamos embora! O sentimento natural Que acontece com a razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há Maior valor não há É feito em mão Maior valor não há É feito em mão É se dar É se dar A vida da depressão É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Pra estender a mão Pra estender a mão Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Essa música aqui Amizade é tudo Queria agradecer vocês Cada um de vocês Nosso violonista Alan Reis No teclado Júlio Mendes Na batera Hamilton Rocha E no contrabaixo Luan Lacerda Nosso produtor também Valeu gente Tamo junto É Bonito né Dudu? Nossos amigos aqui tocando com a gente Não é isso? Não é isso? Gente, agradecer ao governo do estado pela realização dessa live através da Fundação Cultural do Pará Quem tiver curtindo a gente Segue lá no Instagram Arroba Grupo Mecena No Youtube também Youtube.com Barra Grupo Mecena E vamos de música, vamos de música Lala 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 Fuj Yu Lala 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 Huda Cê porquê Dizou paraca E agora Quer voltar Para mim Contrair Outro Eu fiz Para te entender Mas o ministério Chegou ao fim Para procurar Para meu lugar Alguém que saiba Me amar Se Bedou Padre Ver Alguém que somente te amou Sabe o que fazer, não me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode clorar, gritar até chorar Que eu não vou mais acreditar Deu nem pra perceber que você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Percebi que agora se for embora não vou mais me esconder não Sei que vou vencer, sei que vou vencer Eu necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Deixa eu viver em paz Que você ficou pra trás Lá 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 L Alguém que saiba me amar Alguém que somente te amou Sabe o que fazer, melhor me esquecer Que eu não vou mais te procurar Você pode ir embora, gritar até chorar Que eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber que você não tem nada a ver Percebi que agora você foi embora Não vou mais me esconder, não Eu necessito gentilmente encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver em paz Que você ficou pra trás Me disse que a Ana foi ser Mete o pé da minha vida Ele não te merece Fala mal de você Lága logo esse cara porra Manda ele ver se... Toda vez que eu te vejo eu te quero mais, mais, mais Lága logo esse cara que ele não te satisfaz Mas não sei por que você fica se enganando assim Você nasceu pra mim E anda dizendo por aí que você engordou A baseada disse que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Então pra mim, eu quero mesmo assim O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber Ele não te ama como ele Te quero mais do que Duvido que ele faz, é bom gostoso como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você E melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Toda vez que eu te vejo eu te quero mais, mais, mais Mas logo esse cara que ele não Eu não sei por que você fica se enganando assim Você nasceu pra mim E anda dizendo por aí que você engordou A baseada disse que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Então pra mim, eu quero mesmo assim O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber Ele não te ama como ele Te quer mais do que Duvido que ele faz, é bom gostoso como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você E melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Mentir, egoísmo pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que fala Eu fui sempre culpado Pagou caro sem a chance e me defendeu Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar E chega madrugada O telefone toca Mas eu não atendo Bate a minha bota Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico te pedindo Pois a calha é fraca Quando o lance é pele O coração paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver você mudar Eu fui sempre culpado Pagou caro sem a chance e me defendeu Nunca tentou entender Pensa somente em você Tu vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Eu fico te pedindo Eu fico te pedindo Mas eu não atendo Bate a minha bota Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico te pedindo Pois a calha é fraca Quando o lance é pele O coração paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver você mudar Eu fico te pedindo Eu fico te pedindo Mas eu fico te pedindo Porque eu fico te pedindo Eu fico te pedindo Eu fico te pedindo Resolver, pagar pra ver você mudar Resolver, pagar pra ver você mudar Que lindo, que lindo! Foi boa, foi boa Gente, ainda agora o Du ficou emocionado Com aquela música ali, machuca muito ele Mas é isso, a gente queria agradecer mais uma vez O governo do estado Através da Fundação Culturar do Pará Que está realizando essa live Agradecer o convite E vamos de música, vamos de música A gente vai mandar umas músicas agora Que particularmente são músicas que a gente gosta Espero que vocês aí também gostem Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Na minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver no teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão A pedra forte, o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas eu fui a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão A pedra forte, o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você Eu corro pro mar pra não lembrar você Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Eu corro pro mar pra não lembrar você Eu corro pro mar pra não lembrar você Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem, pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai voltar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é teu amor João de pau, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz, o que me traz A ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina Mesmo eu sendo menina aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é teu amor João de pau, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Me ensina a caminhar Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é teu amor João de pau, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor João de pau, eu te entendo agora João de pau Essa música é linda demais, hein? Ficou bonito, ficou bonito Essa música é bonita demais Não é não, Dudu? É bonita a música Vamo 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 Comece melhor eu ir? Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Teve que ser assim aqui pensando bem no que existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, com esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não, só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Melhor eu ir, tá? Melhor eu ir, tá Melhor eu ir, tá Melhor no final Melhor no final Melhor assim 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 Melhor pra mim Pra você não fez Melhor eu ir, tchau Melhor no final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo ou não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus E agora a gente não consegue dizer nada Nada, 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 nada Adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim, pra você também Pra você também Pra você também Melhor duvidar Melhor assim, assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Vou te enxergar nem procurar saber Fique a vontade pra ele esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Com vocês, Eduardo Souza da voz Me engana Te reconheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já amou depressa e nem me beijou Diziu eu te amo que já decorou Me deixou perdido Camelhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijão gelado pra se despedir Um silêncio que dizia o outro Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te enxergar nem procurar saber Fique a vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu vou viver com você Eu vou me declarar com voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você E tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar o casamento Meu Deus não sei o que fazer Eu já pedi até conselho pro Fabinho Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Meu chão da hora Minha cara é metade Dos meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar Meu Deus não sei o que fazer Segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Me declarar Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando o som Valeu! Tchau!